A Playboy, como eu falei, acabou me machucando muito. Foi muito desafiador para mim. O pós, eu tive uma ressaca. O pós foi mais traumático do que o durante. Não faria nunca mais? Não, inclusive me convidaram para... Quer dizer, pediram para republicarem as minhas fotos na edição de aniversário da Playboy e eu não aceitei. Falei, não, não quero. Eles escolheram lá as capas mais significativas ali e eu não aceitei. Lógico que não tem como pensar em fazer de novo. Mas respeitaram dessa vez, não usaram? Não, não usaram, porque ali é diferente. Porque eles perguntaram para todas as pessoas que eles queriam colocar na edição de aniversário. E ali só com autorização mesmo. ali não tinha como. Mas, enfim. Mas eu fiz as pazes com isso quando eu entendi a serviço de quê eu fiz a Playboy. Porque eu senti na pele o que é ser um produto. Eu senti na pele o que é a dessacralização da sexualidade do corpo da mulher. Eu senti na pele o que é você ser um pedaço de carne exposto. Eu senti na pele o patriarcado, o machismo. Entende? Não que eu não tivesse sentido antes, mas eu dimensionei, porque eu senti muito mais tudo isso. Você acha que continua igual ou houve avanços? Olha, talvez tenham havido mais avanços entre as mulheres do que entre os homens. Eu vejo que os homens estão começando a questionar como eles expressam a sua masculinidade, se é de uma forma saudável ou tóxica, porque hoje em dia é uma pauta essa questão da masculinidade tóxica, dos abusos e tudo mais. Mas, assim, eu estou muito orgulhosa das mulheres, porque as mulheres estão fazendo uso da sua voz. Então, eu vou te dar um pouco mais.